Substantivo feminino. Desde que eu falo, desde que eu falo, substância, qualquer espécie de matéria líquida, sólida ou gasosa. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, e nesse caso é uma forma líquida, é uma session IPA com dry hopper. É isso aí, dry hopper que é nada mais, nada menos que a adição tardia de lúpulo na cerveja. Então deixa eu contar a história da cerveja. Essa cerveja é uma colaborativa entre as cervejarias Latido Ale House, do Fernando Rocha, e cerveja artesanal Pacas, do Vanderlei de Castro. Essa, na verdade, é a segunda produção deles. A primeira foi uma alt-beer, a substância antiga, e essa aqui é a substância leve. A substância leve a gente experimentou, queimamos a largada, experimentamos lá no Mundial de La Vieira, e foi super bem recebida. Elas tiveram uma votação popular, e tiveram entre as 30 melhores cervejas mais bem votadas, e a leve ficou entre as 4 melhores IPAs do Mundial, pela votação popular. É isso aí. O termo session, eu adoro falar session. Session, session, session. Gosto de falar session. Ele é utilizado no meio cervejeiro. Eu costumo dizer, não é uma regra, que é a versão light da cerveja. Nesse caso, uma session IPA, uma versão light de uma IPA, certo? É, podemos dizer. E o design da lata é muito legal, né? Porque da lata é muito legal, que eles brincam com as cores, e eles determinam o limite no BJCP do SRM, né? Que é a escala de cores da cerveja. É isso aí. Ficou literalmente o nosso. É muito legal. Essa ideia ficou muito, muito legal mesmo, da cerveja. Parabéns ao design, né? E uma cerveja... Vai, ele vai gastar, né? É. Agora, falando mais sobre a cerveja, é uma cerveja com 4,7% de teor alcoólico, e aqui, ó, 35 de IBU. Vamos experimentar, vamos saber o que a gente acha. Experimentar não. Vamos apreciar esse, como diz o Renato, espetáculo da natureza. É, até lá te explico. A alternativa menos alcoólica de um American IPA. Bora. Vamos lá. Olha só, rapaz. Olha. Então, bora brincar, né? Estou aqui contempando. Que espetáculo de serviço. Arrasou, Renato. Microbolhos. Rapaz. Olha que aroma, hein? Hum. Aroma. Nota 10. Quem começa? Posso começar. É aquela típica cerveja para quem quer experimentar uma IPA, mas tem medo da porrada da Margot. Então, a SESP tem aquela... É mais light, né, Renato? É mais light. É uma... É uma cerveja que tem uma... A gente pode ver que ela é turva, ela tem uma turbidez, tá? Possivelmente ela não é filtrada. Então, a espuma dela é uma espuma de baixa persistência, mas ela tem uma... Ela tem uma qualidade de espuma legal, né? A gente vê que ela tem uma qualidade legal. E o... Assim, o que me chamou a atenção foi esse aroma do lúpulo. Esse aroma... Esse aroma... Esse aroma cítrico. Ficou até meio bombado. De cebolinha, né? Esse aroma cítrico. Bem... É bem... É mais forte na cerveja para mim é esse cítrico. Assim, o malte é quase... É só para dar o equilíbrio mesmo. Assim, o malte é... Eu achei a sua nota. A minha nota nela realmente valeu a pena. Eles mereceram, na verdade. A palavra certa é essa. Mereceram esse quarto lugar. Porque é uma boa cerveja. Uma cerveja de qualidade. Bem refrescante. Para mim, é nota 9.8. Eu aqui, Renato, a minha sensação é de... Assim, particular, né? A série de cada um também tem a cerveja. Tem muita avaliação pessoal. E ao beber, eu... Achei que tinha uma paulada maior de lúpulo do que uma explosão maior de lúpulo do que uma Session IPA. Mas não é uma cerveja ruim. Não fugiu do estilo. Ela viveu uma margouvem forte. E o mais importante é ela não deixa aquele retrogosto. Não deixa aquela... A distrigência na boca. É a cerveja que você vai beber tranquilamente. E minha nota é 9.3. Agora, minha vez, né? Eu vou falar sobre a coloração, que é o que mais me deixou encantada com o design da lata. Aqui, ó, no copo favorito do Baez, que eu peguei propositalmente para gravar hoje, você se confunde. Mas você não consegue perceber qual é a... A coloração está tão certinha mesmo, tão dentro do estilo, que você não consegue identificar aqui a tinturinha da taça e a cor da cerveja. Você percebe que a lata, ela fica até aqui parecida com o que está pintado no óculos. Exatamente. Rapaz, minha nota vai para 9.8. Ganharam mais 5.10. Olha, os aromas cítricos da cerveja são sensacionais, maravilhosos. O sabor me agrada maravilhosamente. Aquele sabor de lúpulo. E, diferente do Renato, eu acho que não senti o porradão do lúpulo, não. Eu senti... O Renato é mais sensível. O Renato é mais sensível. Eu senti realmente uma session IPA... Pegou mal isso aí. Eu senti realmente uma session IPA de qualidade. Mereceram o quarto lugar lá na votação popular do Mundial do LVL. Eu dou uma nota 9.8. Legal. E é isso. Acessem as nossas redes sociais. Ative o sininho aqui do Instagram. E do Instagram, ó. Ative o sininho aqui do YouTube. Siga a gente no Instagram, vai ter. A gente já fazia três anos. É, três anos. Três anos de brejo marido. E a gente posta muita foto lá de várias regiões do país. Curte lá, diz o que você acha. Comenta também lá nos vídeos do YouTube. Manda foto e tal. E se você tiver uma foto, uma maneira também de cerveja para interagir com a gente, manda. Sim, sugestão. Sugestão de cerveja que vocês querem que a gente grave. Isso aí. Manda para a gente que a gente está atendendo vocês. Então é isso. Se dirigir. Não beba. E se beber. Chama a gente. Session. Agora fala session. Session. E se ver. E se ver. E se ver. Obrigado.